Decisão não terminativa. Projeto de Direito do Senado 92, 2014, que obriga o estabelecimento de saúde a exibir tabela de preços dos serviços prestados aos usuários. Autor, senador Jaime Campos. Relatou a senadora Ana Amélia, que se manifesta pela aprovação do projeto em causa. Em 22 do mês, em curso, foi lido o relatório e ficaram adiadas à discussão e à votação desta matéria, que será simbólica. Consulto a relatora Ana Amélia se gostaria de fazer alguma consideração a respeito do relatório e do anteriormente. Muito obrigada, presidente Edson Lobão, caros colegas senadores. Este projeto tem o objetivo de assegurar ao usuário do serviço médico hospitalar, no ato de uma cirurgia, de um atendimento, de emergência ou voluntário, eletivo. A informação prévia do paciente, a família, em relação à despesa que ele vai ter. Já a gente já apresentou o relatório favorável. A iniciativa é do senador Jaime Campos, que foi presidente desta comissão. Mas eu também, com a racionalidade que nos obriga a termos na legislação, a entender que o procedimento cirúrgico tem uma complexidade diferente de, por exemplo, uma relação de prestação de serviços na telefonia, prestação de serviços com um produto pela natureza. Então, eu vou dar um exemplo singelo. Uma pessoa vai para um atendimento de urgência, numa clínica particular, vai ter que pagar porque ela não tem plano de saúde, isso aqui é só para quem vai pagar. O plano cobra, então é o plano que negocia com o hospital o atendimento daquele procedimento necessário ao paciente. Mas no caso de não ter, não ser cliente de plano, a pessoa vai bancar o seu, o pagamento daquele serviço, ela chega em um determinado problema de saúde, à medida que o atendimento é dado, outros procedimentos são necessários e, dada a gravidade da situação, pode aquela previsão de gasto ser mudada radicalmente. Então, o senador Moca, até conversando sobre isso, me alertou e eu também entendo a complexidade disso. O que podemos fazer? E aí a questão que eu apresento aos demais senadores, para que possamos, ao mesmo tempo, assegurar o direito do usuário do prestador do serviço médico ao usuário desse serviço que vai pagar, o direito à informação prévia para não se assustar, não morrer de susto na hora de pagar a conta, não ter um ataque cardíaco na senadora, presidente. E também entender a natureza desse serviço. Então, o objetivo de uma boa lei é aquela lei, eu digo a lei do meio, do centro, que não vai nem só para um lado, nem só para o outro lado. Ela tem que ser centrada. E o centramento dessa lei é exatamente quais as condições que nós temos para atender os dois requisitos. O problema do direito ao usuário, ao pagador, ao paciente, à família dele e, por outro lado, a execuibilidade disso sem criar um problema legal. Porque na hora que nós dizemos que ele tem que receber isso, se no ato cirúrgico necessário a salvar a vida de uma pessoa, por exemplo, seja necessário um procedimento não previsto ali, então também nós temos que ver isso para evitar também uma judicialização desnecessária porque a lei não foi feita com o devido cuidado. Então, a minha preocupação, eu trago isso, de qualquer maneira, mantenho um relatório feito sobre a proposta do senador Jaime Campos, que também teve outras matérias, como, por exemplo, a questão dos atestados, as receitas médicas, que no Brasil, por incrível que pareça, uma receita emitida lá na sua São Luís, lá no Maranhão, o senador não valeria aqui em Brasília ou em Porto Alegre. Considerando que o CRM do Maranhão, ele é vinculado ao Conselho Federal de Medicina, que é o mesmo que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul está subordinado. Então, foi uma iniciativa do senador Jaime Campos para a validade. Agora, nesse caso específico, é a questão relacionada ao atendimento médico hospitalar e que acho que a participação dos colegas seria importante nesse processo. Sr. Presidente, o senhor Odélio, o senhor do Paulo Bahia. Primeiro, eu cumprimentá-lo, presidente. Eu sei que a V. Exª teve também um problema de saúde, mas, em si, mesmo sem estar plenamente em condição, voltou já a estar aqui presidindo a sessão, que mostra o seu compromisso com a atividade pública. E só posso desejar que a V. Exª se recupere totalmente. E que a gente está numa caminhada meio assemelhante aí. Então, eu sei a importância do tratamento de saúde e a força que a V. Exª fez para estar nesse momento presidindo a sessão. Senador Red Solomão, deixa eu levantar uma preocupação, que a senadora Anamélia pode nos ajudar. Primeiro, cumprimentar essa, eu diria, brilhante iniciativa por parte do nosso querido ex-senador Jaime Campos e o relatório da nova senadora Anamélia. O que eu pergunto, senadora, porque eu vou dizer aqui numa boa, até porque eu fiz homenagem a todos os médicos que me atenderam. Mas, quando você chega no hospital e você tem o plano de saúde e você dá entrada, e assim eu fiz, o plano de saúde aqui da casa, como é que chama o CIS, né? O CIS. A informação que eu recebi, que todo o atendimento seria feito pelo CIS. O pessoal do gabinete encaminhou o cartãozinho, o CIS, tudo. Depois, e estou recuperado, graças a Deus, estou já num momento bom. Então, eu fiquei sabendo que a operação, o plano não cobria. A cirurgia. É, a cirurgia e o plano não cobriam. Mas, no mínimo, alguém teria que ter me dito isso. Eu não estou aqui criticando nenhum médico. Os médicos correiam lá, foram lá e me operaram. Eu estava, de fato, como eu digo, rando de dor e estou bem. Mas, no mínimo, os familiares ou os assessores teriam sido alertados por alguém. Dizem, olha, a operação não tem nada a ver com a tua baixa hospitalar. Isso aqui é o problema do hospital e o plano cobre. Então, o que eu pergunto, senador, se não seria bom, se assim só eu entender, que tem que ficar claro, porque, no momento do desespero, a família vai mandar operar. Eu tenho certeza que vai mandar operar. Mas, no mínimo, fique já sabendo. Olha, a operação vai te custar mais 5 mil, 10 mil, 15 mil, seja 20 mil, não sei. Estou chutando, porque eu não sei ainda qual será o preço. Mas você vai ter que pagar por fora. A família nem fica preparada, que é o argumento usado aqui. Senão, daria para colocar algum... Eu não estou dizendo que não é válido. Mas, se a cirurgia não está, eu tenho que, no mínimo, ser alertado. Senão, daria para constar, senador, essa proposta que eu estou lhe fazendo, dizer que, no momento do abaixo hospitalar, além desse esclarecimento, no caso do plano de saúde, tem que ficar claro o que é aquilo que o plano não cobre. Aí, eu ia lhe falar. O que o senador Paim está falando agora é diferente disto. O que o senador está alertando, e isso é muito importante, é o outro direito do consumidor, da relação dele com o plano de saúde. E esse é feito um contrato. Um contrato, olha, o plano diz, vai fornecer isso, isso e isso. Está nesse contrato e isso. Reajustes, quais são as coberturas que o plano dá. Aí, houve, talvez, uma falta de comunicação entre a gestão do plano, do Senado, com o senhor que recebe o serviço. Então, eu, por exemplo, uso o Unimed, que não é do Senado, pago lá no Rio Grande do Sul, que é o Unimed Nacional. Então, eu sei o que eu posso contar com ele, quais os limites que eu tenho e qual é o limite para gasto de despesas. Eu tinha o Unimed até há pouco tempo, mas como foi criado um plano aqui, que é o CIS e todos os funcionários, os senadores foram colocados no plano dos funcionários. E eu, até, para colaborar com a Casa, eu saí do Unimed e entrei no plano dos funcionários. Eu participo dos dois. E a Unimed sempre cobriu tudo, isso é verdadeiro. Eu posso ter, digamos, preocupações, mas toda vez que eu baixei em outros momentos, não gastei nada. E eu estranhei que, nessa vez, não, a operação não estava prevista no teu plano, não. É, e tem um limite, é, tem um limite de gasto. Então, aí é uma relação com o plano, que é importante também. Eu penso, a própria Casa poderia abordar essa matéria de uma outra matéria. Agora, também, eu gostaria de argumentar, senador, esta matéria não é terminativa aqui nessa comissão. Então, nós poderíamos liquidar, aprovar a matéria, porque o relatório eu já apresentei, sendo favorável, porque ela vai para a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, que eu penso que ali também pode, todos os interessados nesse assunto, é delimitarem esse processo. A gente conversa e aí definiríamos aqui o projeto como está o relatório. Apenas é por uma, como é que se diz, por um dever de compreensão do assunto tratado disso. Sr. Presidente, só para já responder a senhora da Ana Amélia, claro, vamos aprovar o projeto. E eu vou me preservar o direito de lá na Comissão de Defesa do Consumidor apresentar essa emenda ao projeto, incluindo, no mesmo princípio, os planos de saúde. Muito bom, Sr. Presidente. Bom, Sr. Senador, desde que discutiu a matéria, encerrado a discussão, os senadores que aprovam o parecer da senadora Ana Amélia, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir e parecer a comissão favorável, a matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle em Decisão Terminativa. Obrigado.